Olha, eu sei que é a primeira vez que a gente tá se encontrando, né? Mas é que assim, eu sou muito sincera. Eu não consigo esconder o que eu penso. Que porra de cabelo é esse? Não, e essa camisa, quem te deu? Sua mãe? No dentista você não vai já tem um tempo, né? Porque a quantidade de tártaro que tem... Ó, sorri pra eu ver. Aí, ó. Não, e deixa eu te falar outra coisa. Em relação ao vinho, assim, ótimo, vinho tinto, legal. Mas olha só, são quatro horas da tarde, tá um calor de quarenta graus lá fora. Eu acho que não é a melhor opção pra gente hoje. E eu vi a garrafa também, amor. Assim, eu queria te dar um toque. Não entra numa de querer comprar mais cara, não. Porque você nem tem cara de quem tem muito dinheiro. Mas eu também preciso ser sincera, né? Pro lado do bem. Você... É relativamente bonito. O que pra mim também é ok, porque normalmente os caras bonitos nem querem me pegar. É agradável, né? Faz boas piadas. Às vezes beira o ridículo, mas... Aquela pessoa que quer ser engraçada e não é... É você. Às vezes. Mas com relação a gente. Se eu vim até a sua casa, é claro, sim, eu quero. Mas não, eu não vou te dar. Não hoje. Num próximo encontro, talvez. Talvez não. É só isso. Mas... Mas...